O Falcon 9 foi lançado a partir de sua plataforma na base aérea de Vandenberg. A primeira fase do foguete, de 70 metros de altura, se separou do resto do lançador 2 minutos e 27 segundos depois da decolagem e começou seu retorno à Terra. Depois de 7 minutos e 49 segundos, pousou sobre uma plataforma flutuante no Oceano Pacífico. Esta foi a sexta vez que a SpaceX realizou com sucesso a delicada manobra, que já lhe permitiu pousar a primeira fase do foguete em três oportunidades em barcaças no mar e em outras duas vezes sobre o solo na Flórida. A empresa pretende dessa forma, recuperando a parte mais cara do lançador, reduzir os custos para colocar material em órbita. O Falcon 9 transportava 10 pequenos satélites da empresa de comunicações Iridium. O lançamento marca o retorno dos voos quatro meses depois da explosão de uma plataforma de lançamento na Flórida. A primeira fase do foguete, se aproxima de uma plataforma de lançamento na Flórida. O Falcon 9 transportava 10 pequenosше. A mesma coisa, o José Lupe, se aproxima de uma plataforma de lançamento na Flórida.